E no caso dela, ela vai aproveitar bem, né, pelo fato já de ser um cacho, né, diferente, rápido, sem ficar se estressando muito, sei lá, ter uma festa à noite, tudo mais, ela pode chegar aqui e dividir esse cabelo aqui todo no meio, ó. Vai torcendo ele aqui, ó, torce todo ele, ó, aí você pode vir com o grampinho, trava aqui, né, ó, faz dos dois lados, se você não quiser secar, ele vai estar com tempo no dia, ó, deixa, vai embora e vai, né, e fica lá o dia inteiro com ele assim, pra ele secar, aí você pode vir, né, secador, tiver com pressa, olha, pra que você tá usando? Então, aplicado o... até esqueci o nome. Pode falar, eu corto, pode deixar que eu corto. Você tá me pressionando? Não, que eu achei bonitinho ter falando. Eu corto, eu corto. Não, não, não corta não, coloca assim que assim que eu corto. Ativador de cacho. É, aplicado o ativador de cacho, aí você pode vir e tá usando a toalha pra tirar a umidade, a água, né, você amassando, ó, o segredo é amassar, o cabelo, né, cacheado, é amassar, e conforme você vai amassando e vai tirando a umidade, ele vai definindo, ó, ó, como que ele já vai, já vai ficando, ó, tá vendo, agora eu vou fazer pra vocês aqui, tá, meus amores. Ergui um pouquinho essa raiz, no caso aqui ele já teria que tá mais seco, né, mas se você der um pouquinho mais de volume, que foi o que eu fiz no dia lá do desfile no cabelo dela, né, você lembra que eu joguei ele de lado, a gente só erguei um pouquinho mais em cima, então a prendidinha já mudou um pouco a cara, né. O cabelo também, né, muito escuro, muito escuro, ele também, né, não fica legal, porque ele carrega muito, ele pesa, aí as ruquinhas já, né, deslaca mais, né, os brevos aparecem mais rápido, né, os brevos também aparecem mais rápido, né, então o ideal, assim, que eu acho, né, pra cabelo, é sempre a gente buscar um pouco da naturalidade. E aí você vai reavivar a cor dele e é uma química fraco, porque a oxigenada que é usada, ela é abaixo do oxigenado de 10 volumes que você usa por aí. E aí você vai reavivar a cor dele e puro. Aí já é, ele tá bem pronto. Já é bem pronto. E aí 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 O que é isso?